É ou não é? Aí é assim ó Você pode sambar com o bambolê É só se ligar pra você aprender É sambar no pé, ai que gostosura A menina que quebra, é beleza A menina que quebra, é beleza Por aqui comigo, olha Roda no dedinho, vai no pescocinho assim, passa no ombrinho, cai na cinturinha danada Dá uma rodadinha, uma quebradinha, mexe a traseirinha, minha pitulinha Roda, 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 é, roda, roda e avisa, enremessa e desliza E não deixa parar, não deixa não Roda, 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 roda e avisa, enremessa e desliza Do bambulear Vem comigo! Vem na pegada do bambu, do bambu, do bambulei Vem na pegada do bambu, do bambu, do bambulei Você é bonito demais Vamos aprender mais uma vez! Você pode zambar com o bambolê É só se ligar pra você aprender É sambar no pé, é que gostoso A menina que quebra, é beleza Fura a menina que quebra, é beleza Fura assim, ó Roda no dedinho, é assim mesmo Vai no pescozinho, e aí? Passa no ombrinho, ah, que delícia Cai na cinturinha, vem comigo agora, vai! Dá uma rodadinha Uma quebradinha Mexe a traseirinha Minha pitulinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe e desliza E não deixa parar, não para não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe e desliza No bambolê Ei, mexe a sua espadrisa Gostosa, tá, mamãe, abate Desce, desce, sobe, sobe Comigo Pena pegada do bambu Tu bambu Tu bambu Tu bambu Tu bambulê Que lindo Pena pegada do bambu Tu bambu Tu bambu Tu bambu Tu bambule Olala, olelê Pena pegada do bambu Tu bambu Tu bambu Tu bambule Vem na pegada do bambu Vambora, bonitinho Mais uma vez, mais uma vez